A Vantagem Mais apresenta-lhe o Seminário de Tendências Mundiais na Gestão de Pessoas nas Organizações, apresentado por Lela Navarro e pelo Professor José Maria Gassalha, dois dos maiores gurus do mundo em gestão de pessoas, motivação e liderança. Dia 26 de setembro, no Epic Sana Luanda. Inscreva-se no nosso site www.vantagem.com ou pelo número 00351 21 849 3333. Não perca esta oportunidade. Não perca esta oportunidade.